Oiê! Começando aqui, né? Vídeo no canal pra mostrar a vocês meu almoço de hoje, um almoço simples, fácil, né? Bem gostoso, de quarta-feira. Espero muito que gostem, convido a vocês a vir fazer parte do meu dia-a-dia. Se inscrever no canal, se não for inscrito, ativar o sininho pra receber notificações dos vídeos. Compartilhe, família, com os amigos, familiares, com o nosso dia-a-dia crescer. Me siga no Instagram, no Facebook, tá bom? E agora, vem me acompanhar no meu almoço de hoje. Já coloquei aqui a água no fogo, né? Pra ferver, pra fazer o almoço. Vai ser um macarrãozinho. E aqui tem linguiça, toscana, né? Churrasco, pra fazer o molho do macarrão. Começou a ferver a água, vou colocar o macarrão. Ai, muito bom. Não boto óleo na água, só boto sal. Botava óleo, antigamente, mas não boto mais. É, vou começar a cortar os temperos, né? No molho. Comprei isso aqui, é um tempão já, tá vendo? É um descansador, né? De... É, talé. Pra quando estiver cozinhando, é antes de a bancada, né? Antes de o fogão, de gordura. Ai, vamos aqui, gente. Foi baratinho. Gostei muito. E a cebola? Descasquei a cebola. Vou ficar cortando agora o mate. Os meninos chegaram lá dentro do Rio. E o Maicon já foi pra escola hoje. Porque as aula dele começou dia 7, né? Uma segunda-feira. E hoje é dia 9. Aí, tá chovendo aqui, gente. Choveu a noite, ontem, a tarde toda. A noite toda. E hoje de manhã, tava chovendo. Aí, melhorou um pouquinho. Mas tá nublado, né? Toda hora fica choviscando? Toda hora. E essa noite fez frio. Essa noite fez frio, gente. Desliguei o fogo, já cozinhou. Cortei aqui, ó. Um pouquinho só de pimentão, tomate e cebola. Uma cebola inteira, tomate inteiro. Olha o escorredor, gente. Eu tenho esse escorredor aqui há muitos anos. Era do meu pai. Meu pai foi pra mim. Nossa, é muito bom. Porque é no mínimo. Aí, vou escorrer aqui agora. Nossa macarone. Né? E preparar o molhozinho. Ai. Aí, ó. Lavadas. Eu vou tirar, né? Esse... Lá de dentro, né? Do... Tá vendo? O plásticozinho. Vou adicionar tudo na panela. Acendi o fogo. Ficou assim. Tá? Vou frutar ela com um pouquinho de azeite. Dessemei bem a câmera pra vocês verem. Tá frutando. Tá um cheirinho muito bom. Tá frutinha aqui, tá vendo? Com um sabor maravilhoso. Olha. Fica assim. Agora, tá bem fritinha. Vou colocar os temperos. Primeira cebola. Olha, uma mexidinha. Ai, que delícia. Que tem bom. Um almoço bem simplesinho, né? De uma quarta-feira. E fica a dica também aí, né, gente? Nosso dia a dia. Um almoço em bom desses. Agora vou adicionar... O nosso alho. Ó. Eita, tá bem bom. Bora, bora. Bora com o almoço rápido de hoje. Gostoso. Deixem nos comentários. Questão de vídeo. Questão de almoço. De janta. Que cheirinho bom, viu? Vou colocar nos temperos. Tomate, pimentão. Vamos dar uma empolgadinha. Olha isso. Tá tão bonito. Quero agradecer, né, a todos vocês. Estão aqui no meu cantinho, me acompanhando. Tá bom? Muito obrigada, família. Deus abençoe vocês. Sempre, sempre, sempre. Estou muito feliz. Amo vocês todos, tá? Olha essa lindeza. Vou adicionar aqui um pouquinho de pimenta do reino. E colorá-lo. Mexi bem. Vou adicionar aqui o resto de molho de tomate. Que eu tenho aqui. Bem pouquinho mesmo, só pra... Só pra colocar. Pra não desperdiciar nada. De colocar um pouquinho de água aqui dentro do saquinho. Né? E é pra bater tudo. Zero desperdício. Olha isso, família. Que lindo de molho. Que lindo. Nossa. Ai. Agora vou adicionar aqui. O sal, né? Agosto. Agosto. E pode colocar na sua sal, agosto. Colocar mais um pouquinho de água. É um molho bem caldoso. Aqui pode colocar, se quiserem. Milha, ervilha, requeijão. Vou fazer um molho branco. Vou colocar azeitona. Várias cores. Pode adicionar aqui no molho. Tá? É que hoje é bem simples mesmo. As coisas que eu tenho em casa pra fazer. E eu fiz, né? Agora vou deixar ferver. Pra apurar o sabor. Olha como eu gosto de potinho, gente. Esse potinho aqui foi baratinho. Lá no tacadão. É... Olha. Fui amarela. Bota com o amarelo aqui dentro. Que bonitinho. Caramba. Ferveu bem. Vou adicionar um pouquinho de coentro. Hum... Hum... Cheirinho bom. Agora vou adicionar no macarrão. Olha. Olha. Delicinha. Posso mexer bem. Gente, que lindo. Não tem como mostrar pra vocês a cor que tá o macarrão bem vermelhinho. A câmera não mostra bem. Gente do céu. Que delícia. Ó. Olha como ficou. Botei aqui em pirex um pouco. Tá vendo? Tá bonito, gente. E agora... Vou... Agora vou colocar um pouco... Aqui de ralado. Em cima. Finalizar o restante do coelho. Sobrou. Descone também com a cereja. Se quiser colocar para enfeitar. Pode também colocar. É a gosto de vocês. Tcharam! Ficou bonito? Hum... Olha... Amei. Amei, amei, amei. Agora... Breno. Já está almoçando. O Marcos está na escola ainda. Não chegou. Já vai dar uma hora da tarde já. E o Bruno está vindo do serviço. E eu vou, ó... Sozinha aqui na mesa com vocês. Chegou a hora, né? Vamos almoçar, gente. Minha aguinha. Vamos saborear agora essa maravilha. Aqui está, ó... Delícia! Servidos? Podem vir. Sibeli! Baiana! Macarrãozinho aqui, ó. Viu? Sibeli manda foto do almoço dela. Deixar com água na boca. Ai, gente. Comer é bom, né? Eu não vou esperar o Bruno porque... Está longe ainda. E estou com fome. Hum... Cheiro bom. Hum... Macarrão. Macarrão, massas. É muito bom, gente. Pena, né? Que engorda bastante, né? Mas... É muito bom. Delícia! E... Eu amo cozinhar. Amo inventar, sabe? As coisas. Eu amo muito. Hum... E aí, família? Almocei, gente, aquela hora. Descansei um pouquinho. E vim finalizar o vídeo com vocês. Para eu poder editar ele. Colocar no canal hoje ainda. Tá? Quarta-feira. Família, eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo os vídeos. Muito obrigada, tá? A todo mundo. Que Deus abençoe a vocês. A família de vocês. Hoje e sempre. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Por tudo. Tá? Ó. Beijo. E até amanhã, hein? Tchau.